Uma feira assombrada, Minnie! Sério mesmo? Uau! Isso é fantástico! Vamos! Não, Minnie! Não! Uma feira mal assombrada, com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu bastão, fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro, que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou, e assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Uma feira mal assombrada, com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino e olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia, que de fome ruía a unha Todos se foram quando o sol raiou, e assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Uma feira mal assombrada, com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto e um barco bem cheiroso Então surgiu um vampiro, que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou, e assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi, quem é você? Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com uma menina Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Lá na Bahia? Lá na Bahia? Lá na Bahia Eu faria uma piscina mini Lá na Bahia Lá na Bahia Vamos daquela caverna Vamos daquela caverna Aquilo é mamão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Não me atreveria Vocês não quer dizer Eu desaparecer Lá na Bahia 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 É aqui que eu moro Ah, Mini E não são nada boas Eu também ouvi algumas histórias E são muito legais Tiqui-ti-tac-ti-toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Que horas são? O piru olhou pro relógio Bateu cinco horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Este relógio é muito doido, Minnie É o melhor relógio de todos Tiqui-ti-tac-ti-toque A múmia olhou pro relógio Uma múmia? Bateu seis horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Legal Tiqui-ti-tac-ti-toque Uau O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas E ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas E eles foram embora Já chega Vamos sair daqui Não, Len Veja quem está vindo Tiqui-ti-tac-ti-toque O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas E ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-tac-ti-toque Tiqui-ti-tac-ti-toque O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas E ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toque O que foi Lam? O que aconteceu? Um monstro Onde? Lá, lá! Espere, eu não sei onde Então vamos procurá-lo! Cadê o monstro? Embaixo da cama? Cadê o monstro? No armário! Cadê o monstro? Na parede! Não, Bobinho, não tem monstro algum? Vampiro! Cadê o vampiro? Na prateleira! Cadê o vampiro? Está no fogão! Cadê o vampiro? Embaixo da escada! Olha sua cara! Minnie! Eu estou vendo uma bruxa! Cadê a bruxa? No caldeirão! Cadê a bruxa, Len? Atrás da cortina! Cadê a bruxa? No sótão! Len, são coisas da sua cabeça! Esqueleto! Cadê o esqueleto? No armário? Cadê o esqueleto? Na banheira? Cadê o esqueleto? Cadê o esqueleto? O que você fez? Um feliz Halloween, Len! Nini! Hahahaha! Hã? Você ouviu isso? O quê? Uma sombra! O que é aquilo? Onde? Veja a janela! Quem está na janela? Veja, Len! Quem está na janela? Hã? Um esqueleto? Está dançando! Uma múmia? Está praticando! Não importa quem está lá! Não olhe! Para a janela! Hã? Hã? Shhh! Então diga quem está na janela! Hã? Quem está na janela? Hã? Hã? Uma bruxa? Está rindo! Um zumbi? Hã? Está andando! Não importa quem está lá! Não olhe! Para a janela! Não se preocupe, Len! Quem está na janela? Quem está na janela? Um fantasma! Ele diz buuuu! Um vampiro! Hã? Não importa quem está lá! Não olhe! Para a janela! Quem está na janela? Mas, Minnie, me diga! Quem está na janela? Quem está na janela? Ei! Tem uma luz! E é verde! Que legal assim! É Halloween! Quem está na janela? Quem está na janela? O que você está fazendo? Eu ouvi falar de um túnel secreto! Uau! Ele abriu! Vamos entrar aqui! Não mesmo! Eu não quero entrar! Estamos presos agora! Não consigo ver nada! Não consigo ver nada! Espere, Len! Estou tentando... Uou! Bem-vindos ao túnel assombrado! Tudo é apavorante! O perigo está em todo lado, com uma cara horripilante, no profundo escuro da noite, siga sua jornada, cuidado com as paredes fechando, e não toque em nada! Isso é muito assustador, menino! Eu quero voltar! Caramba! O que é isso? Se abaixa, Len! Ataque de morcegos! Um caixão quebrado e rachado! A porta abriu do nada! A múmia morta! Já não tão morta! Está esfomeada! Aranhas assustadoras, Minnie! Com gosma pingando! O chão está tremendo, Len! Então não faça barulho! É uma noite assustadora! Grite pra fugir! Não tem saída, nem portas, nem janelas! Não tem pra onde ir! Ah não! Fim da linha! O que fazemos agora? Vamos lá! Eva! Nós conseguimos! Viu? Não foi tão assustador! Não tem como fugir de mim! Meu nome? Senhor Benacol! Mini, realmente precisamos entrar aí? Sim! Eu quero ver o que tem lá dentro! Mini, você é louca! Eu sei! Sim! A porta abriu! Então vamos entrar! Não, não! Hã? Veja o que você fez, Minnie! Mini! Vocês não deveriam ter entrado aqui! Mas agora que entraram... Estão trancados! Ha 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 ha! Mini, nós estamos trancados! Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês tem que achar as letras E, I e O! E então terão uma chave! Mas como? Vocês irão achar a letra E, soletrando a palavra Esqueleto! Então primeiro, encontrem o Esqueleto! Tudo bem! Esqueleto, louco, Esqueleto, engraçado, onde está? Procure o Esqueleto, Len! Ahn... Aquele lá? Isso mesmo! Oi, senhor Esqueleto! Você tem uma letra E? Ha 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 ha! Sim! Nós pegamos a letra E! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Agora, encontrem a feiticeira com a letra I! Feiticeira, louca, feiticeira engraçada, onde está? É isso aqui? Não, Len! Esse é um livro! Ahn... Então é esse! Não, Len! Esse é um caldeirão! Aqui! Uma foto da feiticeira! Nós a encontramos na parede! He 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 he! É! Nós encontramos! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Agora, o Morto Vivo com a letra O! Morto Vivo, louco, morto vivo, engraçado, onde está? Ali! Não, Mini! Isso é uma múmia! Ali? Eu acho que não! Uau! É uma vela mágica! Mas cadê o Morto Vivo? Aqui, Len! No armário! Estou aqui! Estou aqui! Como vai? Bom trabalho! Encontramos as letras E, I, 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 O! E, I, I, O? Eio? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len! Veja! Está se tornando uma chave! É! Achamos a chave! É! Vamos sair daqui! É! Conseguimos! Ha, 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 ha!